A minha alma quer contemplar-te, oh meu fiel e amado Jesus. Quero servir-te, quero seguir-te e caminhar contigo na luz. Estou forte, a minha alma espranteceu em tempo de dor. Tu me alegras, tu me preservas de todo o mal, oh meu Redentor. Vivo aguardando a tua volta para subir contigo a Deus. A todos dente, vivo amelente, por contemplar a glória dos céus. A minha alma deseja ver-te, sinto por ti imenso amor. Eu te adoro, eu te entorno, faz-me viver contigo, Senhor.